Olá, bem-vindos ao dia 14 desta saga de 365 ideias. Estas ideias focam essencialmente em empreendedorismo, mindset e outros aspectos que são importantes para o nosso dia-a-dia profissional e, quizá, pessoal. Hoje a minha pergunta é, será que realmente precisamos de ser autodisciplinados? E a minha resposta é, não. Nós não precisamos ter uma autodisciplina de tropa ou de algo para conseguir alguma coisa. Aquilo que precisamos é realmente ter bons hábitos. E deixem-me-vos falar de uma história de alguém que certamente vocês conhecem, que é Michael Phelps. Michael Phelps, o nadador, ele aos 11 anos, aliás, antes um bocadinho, quando ainda estava no jardim de escola, chamaram-lhe a mãe e disseram que o filho, que nunca iria ser ninguém, porque tinham algo que eles chamam de, eu até apontei aqui, ADHD, que é Attention Deficit, Hiperatividade, Disorder. Basicamente era super hiperativo e não conseguia estar focado em nada. E, portanto, eles disseram que aquela criança, certamente, não iria ser ninguém na vida. Acontece que, aos 11 anos, ele ficava sempre perto de um nadador salvador e perto da piscina e sentia-se cada vez mais fascinado e começou a nadar. A partir dos 14 anos até aos Jogos Olímpicos de Pequim, passaram-se aqui muitos anos, ele treinou 7 dias por semana. Ou seja, ele colocou um hábito dentro dele de treinar todos, todos os dias até aos Jogos Olímpicos de Pequim. Porque o grande objetivo nos Jogos Olímpicos de Pequim era conseguir 8 medalhas num só. Os Jogos Olímpicos e, assim, um defeito absolutamente inédito, histórico. O que aconteceu? Ele também percebeu que todos os outros competidores treinavam 6 dias por semana. Ou seja, faziam sempre um dia de descanso. E ele percebeu que tinha uma vantagem de ter 52 dias à frente. Ou seja, por cada ano ele estaria 52 dias à frente. Isto revela também a inteligência. Ou seja, ele imprimiu um hábito de treinar todos os dias até aos Jogos Olímpicos. O que é que sucedeu? Bom, muitos de vocês sabem. Ele tornou-se o primeiro nadador a conseguir 8 medalhas num só Jogos Olímpicos. Depois, tornou-se também a pessoa, o atleta olímpico com o maior número de medalhas. 22 medalhas. Aliás, se Michael Phelps fosse um país, ele era o 12º país que estaria no ranking em 12º lugar em termos de número de medalhas, o que é absolutamente incrível, incrível. E, portanto, o grande poder aqui é podermos criar o hábito. Ou seja, a nossa força de vontade para tal autodisciplina, que muitas vezes as pessoas dizem, tem um limite. É, no fundo, como se fosse um depósito que nós vamos gastando e que tem um limite. E hoje decidi fazer esta gravação aqui no local de treino, aqui com o meu colega de treino que muitas vezes treino com ele e que muitas vezes o exercício físico, o desporto, etc. é baseado em hábito. E eu pensei em utilizar esta, começando pela história do Michael Phelps, precisamente para falarmos que a autodisciplina não precisa ser uma autodisciplina rígida como na tropa, mas sim precisamos ter que criar bons hábitos, tal e qual como ela disse. E, no que respeita a criarmos bons hábitos, em 2009, a University, peço desculpa, só para eu localizar-me aqui, a University of London, portanto a Universidade de Londres, uma universidade em Londres, fez um estudo de realmente, pegou num grupo de pessoas e pediu-lhes para eles fazerem um determinado hábito de exercício e de dieta. E só quando, apenas quando 95% do grupo tivesse a fazer realmente o hábito, que tivesse a fazer as coisas como se fosse um hábito, é que eles dariam com o sucesso do hábito. E aquilo que eles terminaram, curiosamente, que muitas vezes nós falamos nos 21 dias, e que é verdade, os 21 dias eram uma média que estava a falar, mas, dado todas as distrações que nós temos no dia-a-dia, este tempo realmente foi dilatado. E, com isto tudo, eles terminaram o valor mínimo de 18 dias e o valor máximo de 254 dias. E aquilo que eles terminaram foi que, em média, são 66 dias até um hábito ficar instalado. E, portanto, é possível sempre criar-vos hábitos. E, por isso, gostaria de, desde já, deixar-vos 3 dicas em relação à criação do hábito. A primeira coisa que eu gostava de vos dizer é, não precisa ser antropa, apenas tem que criar bons hábitos, ou seja, o primeiro passo, escolher um bom hábito, ok? O segundo passo é que devem criar um hábito de cada vez. Sempre que nós tentamos criar vários hábitos ao mesmo tempo, se eu quiser criar vários hábitos ao mesmo tempo, vai ser mais difícil. Por isso, criem um hábito de cada vez. E, depois, o terceiro passo, e não menos importante, é dar o tempo necessário para que o hábito realmente se entranhe na nossa maneira de ser e de estar. E, por isso, eu estava agora aqui só a ver se não me tínhamos esquecido nada. E, por isso, aquilo que vocês devem procurar fazer é criar bons hábitos, ok? Por isso, não se esqueçam, espero que tenham gostado mais desta dica e da história de Microfelps e também da respetiva experiência feita numa Universidade de Londres. E, se ainda não subscreveram o nosso canal de YouTube, façam já aqui, ou em cima, ou em baixo, há de haver aqui um link onde vocês podem subscrever e também podem ir na ricardings.com e deixar o vosso mail, eu tenho estado a preparar também a trabalhar num curso baseado, chamado Mindset para Caminhões, onde vocês também podem registrar para quando estiver disponível que vocês possam ser avisados. E espero que tenham um grande dia, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito KI. Adeus.